Fala galera, venho trazer mais um aplicativo para vocês que estão utilizando na TV Box Só que dessa vez é um aplicativo de jogo, o Crask Boy Vou voltar aqui para estar explicando a vocês como está configurando a manete E como está colocando o jogo para rodar no TV Box Aqui eu dei a opção, easy de passar aí mesmo Vamos lá, voltar aqui Como vocês podem estar vendo no aplicativo Eu vou estar colocando aqui nele com o mouse para vocês verem bem Que é o daqui, o Crask Boy Esse aplicativo verdinho aqui Vocês podem estar vendo a seta do mouse Vocês vão clicar sobre ele Aqui Na opção, tem várias opções aqui para vocês estarem escolhendo Tem a opção de Nintendo 64 Playstation 1 E outros aí Saga, Neo Geo Desses aqui o que mais pega é o Nintendo e o Playstation Os outros emuladores não funcionam muito bem não Agora eu vou estar explicando vocês para poder estar configurando aí O aplicativo para estar rodando aí e a manete Vocês vão lá em Preium Na parte de baixo aqui, vocês podem ver a Advanced Dá um clique sobre ele Você vai vir em Preium aqui Aqui vem desativado aqui, você vai colocar para ligar Que é o Preium da manete Vai vir aqui Sobre a manete Nessas partes aqui de configuração Você vai clicar em cada um deles E vai estar configurando Para cima, vocês vão colocar para cima Que a minha manete já está configurada No próximo aqui é a mesma coisa Para baixo, vai colocar para baixo na manete E assim sucessivamente Vocês podem estar utilizando e joguem para estar usando Direto no TVBot, fazendo o download Ou então usar pelo pendrive Eu aqui estou usando no pendrive E a manetezinha USB também É um aplicativo leve, você acha ele no PreStore Aqui você vai voltar Depois está tudo configurado Voltar outra vez Vai aqui em selecionar Game Na parte de cima aqui Você vai procurar pelo pendrive Cada pendrive tem a sua numeração O meu é esse aqui D2, D6, sua numeração aqui Vai clicar sobre ele Vai procurar o jogo Onde está E eu vou botar o Marvel vs. Capcom E vai aparecer aqui em Nene Game O nome do jogo que você escolheu Depois que você selecionar Você vai procurar o pendrive Pegar o jogo, colocar Vai aparecer aqui em cima Aí você vai em Nene Game Vai dar um clique sobre ele E vai esperar carregar Aí Como vocês podem ver O jogo já está rodando Rápido A manete aqui Na minha mão Como vocês podem ver Aqui Está funcionando Vocês podem estar fazendo O teste aí Manete funcionando Eu vou pegar Eu vou estar colocando O link na descrição Para vocês Do site de jogos Se você está fazendo O download aí Mas eu recomendo Você está usando mais No pendrive Para não ocupar muito Espaço na TV Box É muito fácil Eu vou estar fazendo Um outro vídeo também Explicando como baixar Os jogos aí Espero que vocês Tenham gostado Do que eu venho Trazer para vocês Até agora aí Agradeço a todos Que já se inscreveram No canal Pelo like Só tenho a agradecer Fiquem todos com Deus aí E até a próxima